O que é o mestre João Grande? Essa mundialização da capoeira coroa hoje, de qualquer forma, tem o dedo do mestre cananista e o movimento que eu fiz a partir de 1983, na Bahia, em que eu tenho documentado vídeos com o mestre Valdemar, com o mestre João Grande, o mestre João Pequeno, o mestre Bobó, o mestre Paulo dos Andes, nós temos todo esse material. São 340 e tantos pitas de vídeo, né? Na época não tinha esse material todo. Então, eu consegui, em 1983, na Bahia, reunir esses mestres de capoeira, e eles já estavam no canto, porque o pessoal de capoeira regional da Bahia não dava mais espaço para eles jogarem a capoeira. Eu reuni esses mestres todos. Eu tenho esse documento. Estou trabalhando em um projeto para digitalizar tudo isso. A gente não deve guardar documento histórico. Eu tenho muito criticado de votar com o mestre. Eu também sou. Eu tenho muito criticado de votar com o mestre. Eu também sou. É. Eu quero de imediato dizer que ontem o ritmo que estava sendo feito lá pelo mestre do dia, com os alunos dele, eu estava me segurando ali para não jogar capoeira. Ah, me segurando. É porque ontem eu cheguei lá, estava cansado da viagem e tal. Aí eu digo, olha, eu não vou jogar capoeira hoje. Aí um carinha lá que não está aqui... Não está, velho. Ele me tirou do sério, né? Aí me pegou pelo braço e me chamou e eu puho. Eu gosto de jogar capoeira. Eu adoro, eu adoro jogar capoeira. Eu não posso ouvir ritmo de capoeira. Entendeu? Eu espero que, quando tiver com meus 50 anos, eu continue assim. Entendeu? Então... Ainda não, né? Eu fiz 35. Eu estou pensando aí é foda. É porque... Bota errado mesmo, né? É, né? Mas, eu quero isso. Eu não lembro do ritmo de capoeira. Mexe com o ritmo, mexe com a aula. Ritmo como eu ouvi ontem. Não é qualquer coisa, não. E aí o que ele está me pedindo que eu repito é quando ele disse que o ritmo de capoeira, a bateria tem a obrigação, a mesma obrigação que tem os alabers no canunglé. E convocar os ancestrais, os orixás, os intis, os modus, pra que eles venham participar da festa. E aí... O shirei, né? O shirei. Ele vem participar. Não sabe o que significa shirei? Viu? Então, nós... Nós, na bateria, temos a mesma responsabilidade. Que mundo? Não é esse! Cacapoeira. Mexe Paxinha. Mexe Bima. Mexe Valdemar. Mexe... Bobó. Um pouco caldo.